O Galpão Crioulo do Palácio Piratini foi palco para o lançamento da terceira semana de cultura do Rio Grande do Sul no Uruguai. O evento ocorre de 22 a 28 de outubro em Montevideo, Artigas e Rivera, reunindo referências da cultura contemporânea gaúcha. O elo cultural, a vida, a etnia, ela gera essa diversidade existente e quando ela for recíproca é porque existe respeito entre os povos. E a melhor maneira de construir a paz e a cultura de harmonia entre os povos é justamente através do processo cultural. E é isso que nós procuramos fazer com os talentos do nosso lado e dos outros países. Estão previstas na programação apresentações nas áreas de literatura, música, circo, gastronomia, artes plásticas e cinema. Um recorte da atividade cultural do sul do Brasil. Tem uma grande quantidade de tradições muito comum, a música, a culinária, a cultura, a forma de ver a vida em geral é muito parecida. Temos interesses econômicos importantes, às vezes algumas concorrências, mas também a ligação econômica entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul é muito importante. O evento tem financiamento de 140 mil reais do governo estadual por meio do sistema ProCultura RS. Eu já tenho na agenda que irei cumprir lá um encontro que terei com o diretor nacional de cultura do Uruguai, que é um artista, como eu sou artista, ele é um artista só que da área do teatro, o Sérgio Maltoni, porque nós também queremos vislumbrar no futuro a possibilidade de fazer de tais conjuntos financiados pelo governo deles e pelo nosso, para que chegue em algum programa de residência artística, alguma coisa assim, não só para eventos. Para fechar a noite, uma apresentação do Grupo Circense e Tol, que também estará na Semana Cultural.